Bom dia, galerinha! Tudo bem? Quem está falando aqui é o tio Verônio. O assunto da nossa aula de hoje será linha. Nós temos vários tipos de linha. Nós temos linha reta, linha curva, nós temos linha onduladas, quebrada, linha reta, toda quebrada. Nós temos linha mista, onda curva com reta. Nós temos também as suas posições. Nós temos ela na horizontal, vertical, e inclinada. Quanto aos traçados, nós temos ela tracejada, nós temos ela traça e ponto. Nós temos ela pontilhada. Ok? Nós vamos fazer agora o desenho de um palhacinho e preencher todo o nosso palhaço agora com linhas bem coloridas. Ok? Cada um pode criar o seu palhaço. Tudo bem? Vou criar o meu aqui. Você pode fazer igual ou diferente. Ok? Vamos fazer isso correndo. Vamos fazer isso correndo. Vamos fazer isso correndo. agora nós vamos preencher como eu falei nós vamos usar o que? as linhas e no caso vou preencher o nariz com linha reta sem nada posso usar canetinha ou posso usar o lápis de cor ah, essa parte do cabelo eu vou fazê-la com linhas onduladas ok eu vou fazê-la 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 tá ficando bonito eu vou fazê-la eu vou fazê-la eu vou fazê-la você pode usar régua Obrigado. Muito bem. Esse aqui é o resultado do meu palhacinho. Preenchido todo com linhas. Ok? Vamos tentar fazer o de vocês. Divirtam-se. Vamos lá. Faltou ainda o quê? Ah, minha linha. Eu tô palhacinho. Muito bem. Vamos tentar. Divirtam-se. Cria o seu palhacinho. Cria o seu palhacinho.